Olá, boa tarde, tudo bem? Olá, tudo bem? Como é que tá, doutor Facion? Tudo bem, graças a Deus. E você? Quanto tempo que a gente não esteja sentado conversando pessoalmente, hein? Claro, nossa, bastante tempo. É, trabalhamos por tanto junto, né? Muito tempo, né? Mas é bom retomar nessa nova perspectiva. Mas eu já o conheço, mas nosso público não. Então, eu gostaria que o senhor falasse quem é o doutor Facion. Brevemente, depois a gente vai esmiuçando. Na verdade, eu sou mineiro. Eu sou lá de São João del Rey, na terra de Otolara Rezende, Bárbara Eleodora, Tiradentes, Aristide Junqueira e mais alguns outros personagens da história do Brasil. Ali, passei 20 anos da minha vida, os meus primeiros 20 anos da minha vida. Sou oriundo de colégios salesianos. Sudei com salesianos por 11 anos antes da minha vida. Aí, depois, deixei o meu país, aos 20 anos de idade. Tive um pequeno período na Finlândia. Depois, fui para a Alemanha, em 1974. Naquela época, nós dizíamos, eu caí na Alemanha. E ali, passei 14 anos da minha vida. E estudei. Fiz meu doutorado. Fiz dois pós-doutorados. Estaria terminando o terceiro pós-doutorado. E aí, há uns 30 anos para trás, eu vim para o Brasil. Eu sou de família italiana. Sou de terceira. E eu sono de 30 generações italianas. Minha família é a Venuto de Norte de Itália. E criei minha família, começando na Alemanha. E depois, aqui, os meus dois filhos, aqui no país. Essa é mais ou menos, assim, a minha história. Ótimo. Muito bom. É um percurso interessante. O meu não é tão... Intenso, né? Eu morei fora também, mas não tanto tempo. E agora, eu gostaria que detalhasse um pouco mais sua história profissional, suas habilidades, se possível. Sim, claro que é. A minha avó, italiana, a nona, ela adotou um menino, ainda quando era bem pequeno. Eu tinha, talvez, os meus 11, 12 anos de idade. Talvez nem isso. E esse menino, desde pequenininho, começou a apresentar algumas pequenas peculiaridades. O que nós chamamos hoje de atipicidades no seu desenvolvimento. E eu me interessava muito por aquilo. Era muito curioso, quando eu visitava a casa dela. Estava com este tio adotivo. E ele me apresentava o que depois eu fui vasculhar na biblioteca do Colégio São João dos Salesianos, onde eu estudava, fazia o primeiro grau. Naquela época, a gente chamava de ginásio. E fui dar uma olhadinha. E aprendi uma terminologia chamada legastenia. Este menino tinha uma legastenia. Ele conseguia, por exemplo, falar duas junções de palavras, mas não as juntavas. Por exemplo, ele falava vrido. E eu, ali, sentado com ele, aos 12, 13 anos, sentado com ele, dizendo, não, não, não é vrido, é vidro. Ele, vrido. Digo, não. Aí eu comecei a pedir para ele, fala comigo assim, vi. Aí ele, vi. Fala duas, três vezes. Vi, vi, vi. E ele, vi, vi, vi. Agora, olha, fala drô. Então, drô. Ele, drô. Drô, drô, drô. Aí eu perguntava, agora fala, vidro. Aí ele dizia, vrido. Não, olha aí. E aquilo me instigava já 12, 13 anos de idade. Então, desde cedo, me interessou muito esta área das atipicidades humanas, do desenvolvimento, do comportamento. E aí, trabalhando, estudando, no Colégio São João, termino, então, o segundo grau científico, naquela época, e fiz o vestibular para psicologia. Passei e comecei estudar psicologia à noite, 1972. Estudei em 72 e 73. Quando foi em 73, por razões políticas sociais, eu tive que deixar o meu país. Então, aos 20 anos, eu deixo o meu país e interrompo meus estudos. Meu caminho seria, primeiro, a Alemanha, mas aí tivemos uns empecilhos, questões de passaporte, saída do Brasil, etc., como sairia. E caio na Finlândia. Fiquei uns tempinhos ali. Estava estudando finlandês para ingressar na Universidade Helsinki. E, neste período, um padre salesiano que teria, na época, fui meu professor de filosofia e sociologia, ainda no científico, porque nesses colégios a gente aprendia latim, já no científico fazia filosofia, fazia teologia, perdoem-me teologia, não, sociologia, introdução, introduções à sociologia e filosofia. E, bom, esse padre estava, esse salesiano estava fazendo o doutorado dele em teologia em Münster, no norte da Alemanha. E aí, depois de meses e meses e meses, conseguiram me localizar. Fassion está na Finlândia. O jargão que nós usávamos naquela época é ele caiu na Finlândia. E aí, conseguiu, através de contatos, na congregação e várias congregações, me encontraram em Marte, um pouco ao noroeste, ao nordeste da Finlândia, já quase na fronteira com a antiga União Soviética, bem pertinho já de Leningrad, que hoje é São Pérez Boca, na Rússia. E aí, ele me perguntou se eu estava bem, e eu me lembrava que era dezembro de 73, quando ele me encontra. E aí, estava na Finlândia, em Marte, cerca de 32, 34 graus abaixo de zero. Eu disse para ele, Rogério, eu não consigo sair nem ali do lado de fora, porque é tanta neve, tanto frio, que eu não consigo sair. Depois de mais alguns encontros, mais alguns telefonemos, ele fala, você quer vir aqui para Münster, na Alemanha? Aqui está 16, está 14 graus abaixo de zero. Falei, está menos frio. Então, em 6 de janeiro de 1974, eu chego em Münster, e ali eu passo a minha carreira. Eu comecei a fazer psicologia novamente. Logo em 75, iniciei um estágio supervisionado numa instituição que cuidava de meninos internados, de meninos com retado do desenvolvimento neuropsicomotor, e também alguns autistas. E no dia 5 de fevereiro de 1975, eu tenho meu primeiro contato com uma menina com autismo. Naquela época, eles tinham tempo, já a gente chamava de síndrome do autismo. E era um estágio que deveria ficar sete semanas, cinco semanas, sete semanas. E acabei ficando cinco anos nessa instituição. Até eu me formar, eu trabalhei ali, fazia plantões no final de semana, com uma instituição mantida pela Caritas e o governo alemão, e que cuidava de meninos que não tinham condições de viver em casa. Então, eles moravam ali, nessa instituição lá, Kinderheilstädter Nordkirchen, na cidade de Nordkirchen, são 30 quilômetros de Münster, onde eu estudava. Então, eu ia para lá todos os dias, durante algumas horas, trabalhar ali. E formei minha psicologia em 1980, mas não estava muito satisfeito, porque a psicologia não estava explicando para mim tudo aquilo que eu queria saber das atipicidades humanas, principalmente autismo e graves transtornos de comportamento nos meninos e meninas com retardo mental. E é por isso que, logo depois, eu vim ao Brasil rapidinho, já em períodos de abertura da conquista da democracia. Nós estávamos já nos últimos anos da ditadura militar. E aí, por pouco tempo aqui, voltei para a Alemanha para fazer meu doutorado. E o doutorado eu fiz no Departamento de Psiquiatria, Infanto e Juvenil, de 83 a 86. Fui professor assistente desse departamento durante três anos e dez meses. E quando eu terminei, em 1986, eu terminei meu doutorado. E aí o Brasil já tinha conquistado a liberdade. Foi quando eu já era casado, já tinha meus dois filhos, sou casado com uma alemã. E aí, quando eu perguntei para a Hilli se ela queria voltar para o Brasil, se ela queria vir comigo para o Brasil, porque eu achava que eu podia fazer algumas coisas mais importantes aqui no meu país do que na Alemanha. Na Alemanha, eu era professor assistente ao Departamento de Psiquiatria e ali eu sabia que eu ia fazer minha carreira até o final da minha vida. E eis que ela aceitou. Então, em 87, meu primeiro emprego fui na Universidade Federal da Bahia. Eu fui contratado como professor visitante, titular, dedicação exclusiva. E passei quase três anos ali na Federal da Bahia. Aí eu fiz concurso público na UNB, fiz um concurso público na Federal de Juízes de Fora e fiz um concurso público na Federal de São João Del Rey. Como eu tive o privilégio de passar nos três concursos em primeiro lugar, mas não era porque nossa, eu passei em primeiro lugar. Não. É que eu já tinha doutorado, aquelas coisas todas, naquela época, era mais simples, né? E aí eu passei em primeiro lugar. E eu escolhi São João Del Rey por ser minha terra natal, uma universidade novinha, recém-criada, três, quatro anos atrás. E aí, ali eu fiquei dez anos da minha vida. Durante esse período que eu trabalhei na Federal, eu voltei para a Alemanha por duas vezes, 93, 94, depois 98, 99. Eu fiz o primeiro pós-doutorado. O meu primeiro pós-doutorado eu fiz no serviço de neuropediatria. Estou estudando autismo, estava estudando autismo. E na neuropediatria fui estudar imagens. Imagens por ressonância magnética, por pós-doutorados. A gente queria tentar encontrar no cérebro, no sistema nervoso central, a etiologia, de onde é o disparo para o autismo. Terminei, meu primeiro pós-doutorado, voltei para a Federal, se for me ver, e ali entrei num grupo que estava disputando as eleições. Nós fomos eleitos, eu fui eleito diretor executivo, o reitor daquela universidade. Então, eu tive um mandato de quatro anos, mas assim que eu terminei meu mandato. Terminei num dia, quando foi no outro dia, já estava indo para a Alemanha fazer meu segundo pós-doutorado. E aí, eu fiz meu pós-doutorado no setor de neuroanatomia e no Instituto de Pesquisa sobre o Autismo. Esse Instituto de Pesquisa sobre o Autismo na Alemanha, eu fui o único estrangeiro membro fundador. Em 1983, nós criamos o Instituto Alemão de Pesquisa sobre o Autismo. E com muito orgulho, não para mim, mas não representando o meu país naquela época. Naquela época, o país era nosso. Agora, estão vendendo tudo, então, já não é tão nosso quando a gente gostaria. E aí, fui, voltei para a minha universidade, assim que eu terminei meu segundo pós-doutorado. E daí, de lá, resolvemos que a gente queria vir mais para o sul por questões climáticas, etc. Porque tanto o Hiller, que é a Alemanha, e eu, nós gostamos um pouquinho mais do frio. E precisávamos de uma cidade que tinha um aeroporto, porque como eu viajava praticamente toda a semana, principalmente finais de semana, São João do Rio ficava a 242 quilômetros de confins. E eram estradas com muitas covas, ir e volta, etc. E era muito oneroso para mim, sobre o aspecto, assim, até de sair do 3 da manhã, 4 da manhã, para pegar um voo às 7, 8 horas da manhã, em confins. Uma série de outras questões, eu deixei e, então, há 20 anos, quase 20 anos, eu vivo aqui em Curitiba e, há um ano e meio, eu e o Hiller resolvemos deixar o nosso país. Então, fico com o pé na Alemanha e fico com o pé aqui no Brasil, até porque respeito, porque sou da democrata e sou pacifista. Eu respeito a decisão dos brasileiros, de 57 milhões, que resolveram escolher a extrema-direita e, como eu já passei por desvivencer isso, eu entendi pouco bem, guardado todos os respeitos, mas a minha não concordância. Vamos ficar lá na Alemanha, está um pouco mais tranquilo, mais democrático, o respeito aos cidadãos, inclusive respeito à diversidade, etc. Então, a gente fica lá um tempo, fica aqui no Brasil. Então, eu venho ao Brasil de vez em quando para cumprir uma agenda de conferências, de minicursos, de consultas, etc. Depois fica um tempo lá. Mas, claro, se um dia o Brasil começar a tomar uma perspectiva nova de respeito aos cidadãos, respeito à democracia, ao Estado Democrático de Direito, menos ódio, menos agressividade, essas coisas, é claro que eu gostaria muito de retornar ao meu país. Estou nessas condições. Resumidamente, Paulo, mais ou menos estou. Só lembrando que hoje você mora em Pinhais, que é a região metropolitana de Curitiba. Justamente. E você assessorou o Colégio Suíço também, há muito tempo, você não mencionou. Sim, o Colégio Suíço foram os três últimos anos antes de eu aposentar-me, mas eu aposentei, mas continuo trabalhando. Eu fui incitado, convidado, ou seja o que for, porque a minha esposa trabalha no Colégio Suíço, um dos meus netos, o meu neto estuda lá no Colégio Suíço, é um colégio trilíngue, onde se fala as aulas em alemão, em português, e a partir do segundo grau em inglês, mas lá dentro se fala também italiano, se fala francês, é um colégio multilingue, nos corredores as pessoas falando diversas línguas estrangeiras. Extraordinário isso. E um diretor, lá em 2015, queria montar, constituir, construir dentro do Colégio Suíço um departamento de psicologia e psicopedagogia. E me fez esse convite. É claro que eu aceitei por ser um desafio, mais um desafio de trabalho. Então, eu propus dois anos de atividades minhas lá, como uma pessoa que vai construir. então, eu trazi estagiárias de psicopedagogia, de psicologia, fui construindo. Eu terminei o projeto, mas fiquei um ano a mais lá, porque estava em troca também de novo diretor, saindo um, entrando outro, porque eu daqui já fui para a Itália, fui para a Roma, que inclusive estive em Roma por algumas vezes, a convite dele para lá também trabalhar um pouco com o Colégio Suíço em Roma. E, depois de dois anos, quase três anos, eu digo, olha, agora chega, já nomeamos aqui quem vai me substituir, tudo direitinho, e aí sim, eu deixei, há um ano e meio, quase dois anos, eu deixei o Colégio Suíço por ter terminado o projeto que eu tinha que construir lá. Essa é a história do Colégio Suíço, um colégio muito bom. Com certeza. Eu gostaria, doutor Facilma, agora, que você falasse um pouco mais dessa sua relação com o autismo, qual é a sua área dentro do autismo, exatamente que o professor atua hoje, e que tipo de cursos você está envolvido hoje, se puder desenvolver um pouco mais nisso, que eu sei que você tem um lado que é clínico, que trabalha com crianças autistas, e o outro que é a docência, se puder destrinchar um pouquinho mais. Na verdade, eu sou de meio carreira, e o que que é meio carreira? Por exemplo, com essas titulações que eu tenho, e foram as duras penas, com muito trabalho, portanto, as coisas não caem na minha cola, senão eu busco, eu tento fazer o máximo que eu consiga dentro da perfeição, eu busco a perfeição, nunca a encontrei, mas eu busco a perfeição. Vai fazer? Então, faça direito. essa história, ela começa em 1975, quando o Dr. Herbert Marx, psiquiatra, chefe dessa instituição, onde eu fiz um estágio durante cinco anos, ele... Foi até uma história interessante, não sei se eu posso me prolongar muito, eu tinha uma conferência, uma apresentação a ele para fazer estágio no dia 5 de fevereiro de 1975, às 10 horas da manhã, e eis, como é na Alemanha, às 10, para as 10 eu já estava lá. Quando deu 10 horas, ele não veio, 10 e 5 ele não veio, quando foi 10 e 10 ele chegou, entrou no consultório dele, já logo me chamou, se apresentou, sentamos, e a primeira coisa que ele faz foi pedir-me desculpas pelo atraso dos 10 minutos, porque ele deveria ter me atendido às 10. E na Alemanha é uma coisa peculiar, 10 horas são 10 horas, porque 10 e 5 já não são mais 10 horas. E quando a gente fala assim, nossa, mas os alemães são muito pontuais, não, eles não são muito, eles são pontuais, simplesmente são pontuais. Então, ele pede desculpas e começou, inclusive a justificativa é que ele estava cuidando de uma menina, Melanie, e que estava se autolesando, estava numa crise de autolesão, se batendo, tapas no rosto, se mordendo, numa crise. E ele começou a me explicar, ele disse, olha, por isso eu me atrasei, isso eu me desculpa, e durante a apresentação minha e as minhas credenciais como estudante vindo da Universidade de Múnich, etc., ele parou e disse assim, venha comigo, levantou-me e me mostrou Melanie, às 10 e 10 da manhã, do dia 5 de fevereiro de 75, e ele me disse, essa menina tem síndrome do autismo, e claro, já por vim de colégio salesiano, aquelas coisas todas, isso tem um pouquinho de latim, grego, aquelas coisas que a gente aprendia na época, as nossas vistas naquela época eram em latim, não é? Então, ele falou, esse síndrome de autismo, é claro que dali, quando eu vim embora para casa, a primeira coisa é, o que é autismo? Autos, auto é em si mesmo, automóvel, automóvel, um veículo que move por si só, autoísmo, autoísmo, fixo, para si mesmo, voltado para si mesmo, autismo, comecei a estudar isso. Então, minha carreira com autismo, Paulo, se dá no dia 5 de fevereiro de 1975, e aquilo eu fui me instigando, e sabe por que que me instigava na época, Paulo? Uma coisa muito interessante, que você me perguntou, e estou me lembrando agora, eu não me conformava, que naquela época, a gente estava indo para a Lua, a gente já estava cheio de bombas atômicas, por várias partes do mundo, os norte-americanos, os russos, e a gente não estava dando conta, de ajudar uma criança autolesiva, caramba, como é que a gente faz esse estranho tudo, e uma criança ali se machucando, e a gente não sabia o que fazer? Porque era só segurar, se a gente segurasse, quando tivesse, mecanicamente, ou fisicamente, ou farmacologicamente, estava bem, mas aí, a criança estava fora do ar, estava presa. E isso foi, para mim, um desafio, e me marcou muito. Então, a minha entrada no autismo, muito abruptamente, ela se deu por esse impacto de desafio humano. Eu não me conformava. Então, ali, comecei a estudar. Passava horas e horas, finais de semana, eu ia lá para a Kinderhals, Tetenoff, que eu ia para lá, para ficar observando essa menina, e mais alguns outros, eram 145 moradores, e nós tínhamos mais alguns outros autistas lá. E aí, eu comecei a pesquisar por conta própria. Para você ter uma ideia, uma sorte que eu tive na minha vida, de me tornar, se eu puder assim, me auto-mencionar de cientista, por isso que eu fiz a carreira acadêmica, eu comecei a pesquisar por conta própria, e fazia tomada de, antigamente tinha, não era vídeo, não era filmadora. Aí, depois, mandava revelar a fita, e ficava vendo, voltava via, voltava via, para eu tentar descobrir o seguinte, como é que uma criança entra em crise, de agitação, de insônia, de auto-lesão, de agressividade. isso foi me incitando muito, foi me deixando num grande desafio. Então, às vezes, sábados, domingos, eu ia para lá, entrava numa sala, com uma criança autista, sem nada, mandava tirar tudo, era só porta e janela, e eu passava horas, e ela sentada ali, esperando o seguinte, que hora que essa criança vai vir até a mim? ou ela vai vir até a mim? Enquanto ela estava lá, fazendo estereotipia, fazendo seus movimentos estereotipados, os flappings, etc. E ali, ali começou toda a minha história, e estou vendo até hoje, até hoje. Hoje, eu estou pesquisando inteligência de pais, de autistas, inclusive, é o trabalho do meu terceiro, Paulo Autorado, porque nessa carreira toda, de 45 anos, eu comecei a perceber, isso é percepção, então, eu levanto uma hipótese, não faço afirmativa, e vou vasculhar. Eu sempre tive a impressão de que, ou o pai, e ou a mãe, de pessoas com autismo, quando o diagnóstico está devidamente elaborado, porque a outra obstinação minha é, diagnóstico diferencial, fazer diagnóstico corretamente, porque a gente fala um bando de coisa, está botando na panela um bando de patologias, chamando de autismo, e não é tão bem assim. Então, eu tenho, sempre tive a impressão, ou o pai, e ou a mãe, de pessoas com autismo, tem inteligência acima da normalidade. E lá vou eu, peguei 50 famílias brasileiras, peguei 50 famílias alemãs, lá tem uma pessoa que fez para mim o levantamento por teste do VISC, teste de inteligência, e outros instrumentos, aqui tem uma outra pessoa que terminou, fez o trabalho, e nós estamos buscando, com 100 famílias, indícios, se há realmente indícios, desta hipótese que eu carrego comigo. E uma outra, e outro trabalho, nesse tecido pós-doutoral, estou fazendo dois trabalhos ao mesmo tempo, simultâneos, já que eu tenho essas famílias todas, uma outra hipótese, que não é verdade a hipótese, eu quero saber, irmãos de autistas, quem são eles? Irmãos adultos, porque de pequenos eu já fiz, em 2003, através da orientação de uma aluna minha, da Federal do Paraná. Então, quem são eles? Porque, Paulo, se a gente puder imaginar, autismo é um transtorno difícil, difícil de lidar. E eu fico imaginando as famílias, porque nós clínicos, nós professores, convivemos com essas pessoas algumas horas por semana. O pai, a mãe, o avô, o vovó, os irmãos, convivem dia a dia, 365 dias por ano. E aí, eu comecei a pensar, quando você tem um autismo numa família, uma família tem um filho ou uma filha autista, tudo fica girando em volta daquele problema. Porque essas pessoas exigem e necessitam de uma atenção intensiva, principalmente no seu desenvolvimento. E aquilo me instigava muito, eu digo, caramba, e os outros filhos, hein? E a hipótese que eu levanto é sempre esses filhos vão crescer à deriva. Papai e mamãe, por mais amorosos e por mais atenciosos que sejam, o tempo, a maioria absoluta do tempo, ele vai ser destinado ao filho, à filha com o autismo. Porque exige essa atenção. E aí, esses indivíduos sejam menores do que o irmão ou a irmã autista. Ou, às vezes, até o contrário. maiores do que o irmão ou a irmã autista, a minha hipótese é que eles vão crescer à deriva por conta própria. Então, agora, eu estou pegando irmãos e autistas adultos que conviveram anos e anos e anos dentro de uma família com alguém que é autista. Quem são eles? Eu quero saber quem são. E nós não sabemos, até hoje. não sabemos. Então, eu estou pegando uma pequena amostragem, já que eu já tenho essas famílias fazendo a vasculhação de inteligência, eu estou querendo um pouco de descrição quem são eles. Na verdade, eu já deveria ter terminado esse estudo há dois anos atrás. Mas com essa confusão toda, essas mudanças todas, a partir de um ano e meio para cá, quando eu percebi que eu não quero, não tenho estrutura, já estou na terceira idade, para poder conviver numa sociedade tão difícil, eu não estou fugindo lá, porque lá nós fazemos resistência. Lá na Europa, nós temos grupos de brasileiros na Suécia, na Alemanha, Portugal, na França, em que, democraticamente, não agredimos porque nós somos pacifistas, mas, determinantemente, nós estamos lutando por uma outra sociedade, mais fraterna, mais equilibrada, mais democrática. E, evidentemente, dentro de um padrão daquilo que a gente espera, porque se a gente for partir para contrabater ao ódio, do jeito que, às vezes, as pessoas fazem, pelas suas decepções, nós nos tornaremos iguais a esse povo que a gente não quer. Assim se faz. Então, estou nesse embalo daqui para lá. Mas diga. Doutor Facião, sobre o autismo, como que está a situação no mundo hoje? Você acredita que houve avanço desde que você começou a estudar? Se houve uma estagnação? Quais são as perspectivas mundiais, hoje, ou talvez para a frente? Nós crescemos muito, Paulo. Quando eu lembro, 75, 76, inclusive, a minha tese, não é tese na época, dissertação de mestrado, que equivale como mestrado, foi sobre autismo. O meu doutorado foi sobre autismo. Meu pós-doutorado, primeiro, segundo, tudo sobre autismo. Quando a gente compara, o que a gente tinha naquela época para cuidar de pessoas com autismo? Paulo, era muito difícil, a gente sabia muito pouco. Muito pouco. Quando se compara, Paulo, com o hoje, nós já crescemos muito, mas, desafortunadamente, todo esse crescimento que nós tivemos, esses avanços todos na ciência que nós tivemos, ainda não é tão suficiente quanto nós gostaríamos que estivéssemos. Não é nem buscando a cura, porque a cura está tão distante ainda, a cura da pessoa com autismo está tão distante que o que a gente quer é, pelo menos, tentar amenizar a vida dessas pessoas. Tanto da pessoa com autismo que a gente não tem certeza se eles sofrem por ter autismo, porque como são voltados para si mesmo, nós não sabemos sobre a consciência de ser autista. Mas o papai, a mamãe, o vovô, o tio, os irmãos, a professora que cuida de uma pessoa com autismo e muitas vezes não sabe o que fazer com ela dentro de sala de aula, escola. Então, a gente já avançou bastante, mas esse avanço ainda não é, Paulo, suficiente para que a gente pudesse atingir um nível de satisfação de mais tranquilidade, ainda que tenha avanços. Já lembrando que eu sou cientista, então eu não trabalho com crendices, eu não faço interpretações, até porque eu sou inábil para isso, eu trabalho nos princípios da ciência. E, para isso, eu estudei, claro, eu sou analista do comportamento, eu trabalho com a ciência do comportamento, e estudei de 1990 para cá, de 30 anos para cá, eu entrei também no mundo das neurociências. E aí, tento estudar um pouquinho também a influência de determinados alimentos que podem fazer nos autistas desarranjos comportamentais, inclusive uma parte das pessoas com autismo, uma parte, cuidado, para entender, uma parte das pessoas com autismo apresentam claras aversões, seria alergias a glúten, a caseína. Então, quando a gente propõe para algumas famílias, principalmente aqueles mais em estado de agitação, problemas de sono, etc, basta a gente fazer uma proposta, não é nem dieta, mas uma mudança do comportamento alimentar, tirando as coisas de conservantes, corantes, fosfato, que compense muito em massas, pão, bolo, biscoito, lasanha, macarrão, não é fazer dieta, mas diminuir a ingestão, a gente percebe em cerca de 62% desses meninos e meninas uma melhora no comportamento, aumenta o tempo de atenção, aumenta a concentração e, evidentemente, eles melhoram no limiar de frustração. Então, eles não são tão frágeis na frustração que fazem uma crise agressiva, autolesiva, de agitação. Eles podem até fazer, mas a gente consegue diminuir. então, é um conjunto, a gente estuda um conjunto de atividades que a gente chama de condutas terapêuticas, pedagógicas, terapêuticas, que podem amenizar em grande parte, não em todas, ainda que essa grande parte, aí sim, em 80%, 90%, nós conseguimos já amenizar a vida dessas famílias e dessas pessoas. Esse é o caminho que nós estamos perseguindo. Muito legal, muito legal. E eu proponho, nós fazemos outras entrevistas, sem esquecer nosso debate, que nós vamos ter com a Ana Paula e com a Silvana daqui a duas semanas, sobre a Uaba. Então, eu gostaria que... do comportamento. Isso. Tecesse as suas últimas palavras aqui, para a gente encerrar. Eu tinha combinado meia hora, já ultrapassamos, e é que fechasse e que deixasse grandes questões, porque a gente quer saber mais e mais e mais, para os nossos próximos encontros. Paulo, estou muito feliz com a sua iniciativa, nessa parceria com a EID. Eu sou professor, sou professor universitário, então, entrar numa sala de aula, junto com jovens, até idosos, propor a pensar, pensar, e não só ficar interpretando coisas, achar, a gente não acha nada. A gente parte de um princípio, de uma hipótese e vamos verificar. Essa oportunidade que nós estamos tendo, inclusive, em decorrência dessa pandemia, que nos obriga a sair do presencial e ir para um mundo virtual, mas é um mundo virtual online, esse eu gosto. Essas coisas de aulas da outra forma eu tenho algumas resistências, mas essa é muito bonita, da gente poder conversar, como agora, a gente podia estar muito bem um do lado do outro tomando café, mas você podia estar tomando café aí, ou tomando café aqui, e a gente conversando. Então, ao vivo, a cores online, ou depois algumas aulas gravadas para o aluno escutar, observar, poder voltar, escutar outra vez, e depois ter uma aula ao vivo novamente para discutir com o professor numa sala de aula. Eu estou entendendo, depois de tantos anos, eu já estou com 40 anos de profissão, e eu entendo caramba, esta é uma alternativa, esta é uma estratégia que pode dar muito certo. E você, com o EID, eu entendo que é uma boa possibilidade de nós fazermos essa parceria, e quem sabe, então, sim, junto com Ana Paula, uma psicóloga, analista do comportamento de Guarulhos, assim como Silvana Cristiani, que foi minha aluna em 1990, foi minha estagiária, foi minha orientanda, depois fui diretor de uma instituição que eu criei para cuidar de pessoas com autismo grave em sistema de residência protegida, trabalhando comigo até hoje, olha que fantástico. Então, podemos fazer um trio muito legal nesta área quando é tratado o curso, por exemplo, sobre análise da aplicada do comportamento, depois, como é que se administra uma crise comportamental, e, claro, na área do desenvolvimento humano, então podemos abordar, por exemplo, o TDAH, porque eu já tenho aí, é muito pouco, a minha carreira é muito pouco, mas eu tenho umas 80 e poucas publicações, uns 5, 6 livros, 7 livros, estou vendo aqui, mas, olha, essas coisas é difícil. A próxima, isso, mas a próxima, o próximo evento nosso, você traga seus livros, é importante que você os mostre, e também agora pode falar da sua escola, se não mencionou sequer uma vez. é, tem 10 anos, Paulo, quase 10 anos que eu criei o Instituto Nacional de Pós-Graduação e Eventos Acadêmicos, então, como eu tenho, se eu posso dizer, um software com mais de 2.180 nomes de professores do país inteiro, então, durante o tempo, nós fizemos também pós-graduação LATSENSO, mas depois era tanta burocracia, a gente ficava muito mais ligado a toda a burocracia do que o conteúdo de ensino para o aluno. Eu deixei um pouco de lado isto e fiquei mais na capacitação e treinamento de pessoal. Então, se alguém se interessar, só buscar no Google Grupo INAPEA, INAPEA, Instituto Nacional de Pós-Graduação e Eventos Acadêmicos, ali a gente oferece cursos, inclusive na área de Direito, na área de Administração, mas a sua parceria, eu gostaria muito de entrar mais nesse mundo do Autismo, ABBA. Muito bem-vindo, muito bem-vindo. Está bem, Paulo, agradeço por demais, inclusive, alguém que nos escutou até agora, não só pela paciência, eu não gosto muito assim de, até te falei, Paulo, não gosto de falar muito de mim, não, mas se me perguntar, eu respondo, não é? Essas coisas, eu não gosto de falar vangloriação. Para mim, eu sou obstinado na busca da perfeição de fazer aquilo que está fazendo, humildade acima de tudo, não é? E eu tenho uma quantidade enorme, momentos que eu penso, caramba, o quão pouco a gente sabemos, por isso que a gente continua obstinadamente a estudar, e para mim, o mais importante, não sou eu para mim é, vamos aprender a lidar melhor com essas pessoas, vamos aprender um pouco mais para amenizar a vida dessas pessoas, este caminho que nós temos que perseguir. Eu agradeço profundamente, doutor, e é um prazer tê-lo aqui na EID e, olha, estou aqui anotando nossos próximos encontros. Ah, bem, isso é um prazer enorme se essa parceria tiver um grande sucesso pela frente. Obrigado mais uma vez por esse convite. Um abraço. pôr. pôr.